É galera, vídeo novo se iniciando, eu tô agora na área, tamo aqui em Londrina, diretamente da mansão Renato Garcia, acordamos já daquele jeito na busca pelo frango, sabe por quê? Porque a geladeira tá vazia, não tem um frango, não tem um arroz, não tem uma cebola pra fazer um arroz E não é reclamando, obviamente cada um faz sua dieta, cada um tem seus B.O. E meu B.O. é tentar viajar e manter o shape, e pra manter o shape tem que enrolar essa dieta, né? Então vou convidar os caras pra ir ao mercado comigo, fazer essas compras Vou dar de presente também pro Renato, uma panela igual a nossa, igual a nossa maromba que tem em casa Uma panela, uma frigideira, onde você só faz, põe o frango, lavou de novo, tá novo Vou ver se vai dar pra comprar tudo isso agora Em jejum, não sei se vou ter oportunidade de treinar, não sei se os caras vão treinar Vou convidar eles agora, Fideliza, tem vídeo pesado, fora de casa tem like Shape inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer Foi sacrifício, love store, a balada, cheguei com minha regata, a balada Tô vendo aqui a panelinha, ó Nós tem arroz de gato pra comer Arroz de gato que eu apelidei Agora o Renato não, ó Olha lá a máfia que tá aqui nessa casa Comida é só pra eles, gente Como assim? Tem arroz de gato lá pra vocês, pô O bagulho tem o cara que tá bonito Vamos no mercado, mano Tá errado, tá não, pessoal? Claro que tá, velho, a mãe dele fica ajudando ele aqui Não, não, é a máfia, pô É, não tem jeito, ninguém Você chega aqui e não tem nada pra você comer, mas põe a panela Pra ele tem tudo, ó Franguinha, verdura, salada Vamos que vamos no foco agora Mas aí, pai, vamos no mercado ali Vamos demorou Vamos comer um franguinho, tá uma fixa Frango e arroz, tá bom Vamos dar arrozinho pra eles Demorou? Vamos partir Tá ali na linha Galera, vocês já deram uma panela de presente pra alguém, velho Seguinte, mano Vem aqui no shopping Vou dar uma panela de presente pro Renato Pra ele ver se ele consegue fazer o frango, né, velho Eu, particularmente, só uso essa panela Aqui, mano Colocou o frango, fez, lavou Passou a mão Tá pronto pra outra refeição Vamos ver se tem a panela aqui Aqui é a panela, velho Pega a visão Panela não, é a frigideira, né, velho Pra fazer os frangos é a melhor coisa que tem na vida, velho O único problema é o valorzinho dela, né Pega a visão Olha o valorzinho dela 280 pau Mais a tampa 70 conto Caralho, é presentinho caro, hein, pai 300 pau vai dar mais 300 e... Isso é 30 real, vai mais ou menos aí 3,40 real Puta, porra Esse parcelo em 12, é isso mesmo? 10, é isso É, pai, fala os benefícios da panela Por que que essa canela é tão cara? Primeiro, pela qualidade dela, né, meu Então, fora isso Você não vai precisar usar óleo Certo? Uma das grandes propagandas da Polishop é essa Sadio Sem precisar usar óleo E a garantia é quanto tempo? A garantia tem 3 meses do fabricante Mas aí não tem extensão que paga um ano? A gente oferece 6 meses contra danos acidentais Que é poder... Talvez vinha... Acontecer algum... Derrubar, quebrar, trincar É... A seguradora cobre por uma nova Aquela seguradora Beleza? E muito maromba vem comprar aí? Bastante, bastante Porra, é isso aí, rapaziada Polishop, patrocina a nós, viu? Vou dar mensagem lá no Direction Agora na panela Viemos aqui Comprar uma balancinha Pra... O Renatão Medir o que ele vai comer, né? Não adianta nada Colocar qualquer Quantidade de comida Que vai bater errado, né? Então Levar uma Balancinha Pra gente medir a comida Que ele vai dar ingerido O que que eu fiz aqui, velho? Você tá na padaria, velho Ó, fiz toda a surpresa pra ele Mano, eu fui na padaria Comprar água com gás pra vocês Vocês gostam, velho Não, foi comer besteira Não, foi? Não, olha, tá sujo Não, 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 não Não, não, não Não tá, velho Tá sujo O dele tá sujo Não, não, velho Tá sujo Não, não, velho Não, não, velho Porra, meu aparelho Peraí Comer o besteira Tirou o aparelho pra quê, ó Saiu correndo, velho É pra mim? É um presente pra você aí, pô Nossa Pode abrir Pode abrir Abre esse primeiro, que é legal Tá Acho que você nunca vai ganhar isso de ninguém, velho Na vida Eita, o que é isso, mano? É pesado, hein? Pra quem dá esse presente pra alguém, né? Qual notícia, né? O que é isso, velho? 100 gramas que custou esse exercício, você é louco? A panela é caro, mano Nossa senhora, viado É só colocar nas costas no rolê, mano Saindo o rolê e batendo nos outros Qual que é, rapaz? É só jogar um ovo, um frango Ovo, frango, omelete Dá pra fazer 10 omelete O bom dela é que ela é grande, mano Dá pra fazer 10 omelete aqui Tipo, ó E se não comer, né? Tirou a parede pra ver Olha o que eu ganhei, mano É bom mesmo, velho Já viu alguém ganhar a panela de dia aniversário? Caralho Agora eu quero ver se você vai usar, né? Não Tem outro presente ali também Tem outro? Pô, que susto Pensei que ele tava comendo besteira, rapaz Pensei que eu vim pra certeza Não, jamais disse que ele tava, né? Não tava, velho O bom, o dente não quis mostrar É, o dente ficou, ele só Olha, meu coxado, velho Chazinha curando É, balancinha, né? Vai indo, né? De pouquinho em pouquinho Vamos chegar lá, não Só precisar comprar pilha agora, né, Neve? Não, tem pilha já Já? Tem pilha, né? Vocês querem dar um presente pra verdade, velho É, pai Tá achando que... Cara, é foda Você dá uns presentes desses O cara vai com pizza, né, mano? Não, aí vai tomar no... Aí você vai apanhar Vai pesar Fala nisso, pai Partiu o mercado? Partiu, bora agora? Bora lá, partiu Tá levando o bolo, viado Qual a chance, mano? Não, mas repite, Figueiredo Repite o caralho, essa porra É zero? É zero, mano É devoso É zero Não pagou, não? Não Vamos começar pelas frutas, né? Frutas e verduras, aí Vamos levar mançã Fruta é boa de manhã Fruta tem frutosa, mas de manhã pode ser É não, tio? Opa Valor calórico lá, ó A cada uma maçã 15 gramas de carbo, velho Mas pela manhã Tá aceitável Vamos agora nas verduras Brócolis Salada Hortaliças Partiu Sabe comprar carne magra? Eu só sei que é patinho Patinho, então tá certo Vai no patinho E você gosta de carne? Tá galando Então tá bom Menos mal Qual do valor aqui dessa porra, né, velho? Ó 400, meio quilo, 12 pau 24 pau, tá caro, pai E é isso, galera Fizemos a primeira compra do menino focado aí, ó Nunca comprou água no mercado Nunca comprou água no mercado Não, da primeira vez, velho Azeite Nada, 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 nada Franguinho, ovo Primeira vez O cara vai no mercado só comprar chocolate Chocolate, pizza, coxa Red Bull pra ficar acordado A pizza de cima A câmera é nervosa, mano Nossa ideia, velho Tá vendo? Depois você fala que a culpa é minha, velho Ah, tá hoje É a primeira compra dele Vai treinar o que hoje, né, mano? Você, irmão Você que vai treinar, velho O gente encosta Ah, hoje encosta Beleza Antes disso, vamos fazer um arrozinho, né Trocar a ideia Fazer a bruxaria Bora Olha como a geladeira já deu uma alegria, velho Frangão Carne, ovo Limão Cenoura Do que tava, galera Coquinha zero Morango Maçã Abacaxi Água Aí, ó Mandioquinha Arroz Mas não adianta nada Tem a geladeira legal Olha os caras tacando aqui, ó Olha os caras ali, velho O que adianta, velho? A geladeira é cheia de bagulho bom E olha vocês aí, ó Açaí, ó Olha o outro aí, ó Açaí Chassi de grilo aqui, deixa eu ver Porra, velho Boa Açaízão Você experimentou morango? Não, só morango Só morango Só morango Com leite condensado Voltou o Goro em ação aí Fazendo o franguinho Como tem muitas pessoas que vai treinar, né, galera Frango 10 claras Acho que já tem aqui meio quilo de frango, ó Tô fazendo aqui mais O arrozinho do Toguro O arrozinho do Toguro é zica, hein, pai Ha Botar uns moleque na ordem ou não vamos Tamo aí, tentando, né Vai treinar ou não vai, velho? Sai disso aí, velho Que isso, mano Porra, fiada E pega as minhas assim? Lógico Só sua de soco Só sua de soco Assim não pega, assim não pega, não Pega não? Só assim, né Fih, aqui, ó Tem namorada já, filho Eu já consegui Ah, ó Já fez o trabalho, né Você já vira com a gormina, velho? Nunca Também, velho Vamos treinar no relógio Bora Ele sofre com o corte Isso aí sofre com o corte Põe cenzão, então Pra se acostumar, né Não vai, você tenta Vou congelar com o mistério de corte Passou Mas como é pré-treino Põe por cem, pai Cenzão de arroz com o ovo Aí você põe o talho aqui, ó E põe mais 150 de frango Vai os três, hein, pai Será? Será? E o frango, eu tô comendo 80? Iha, rapaz Nunca mais na vida, velho Já era Aumentar a marmita do Togon Nessa hora Treino, pai Olha onde os caras estão me levando Bigs Tomara a Deus que tenha Frango e arroz, velho O Renato tá cortando o cabelo E eu não saí com marmita, né Saímos correndo Não sabia que ia cortar o cabelo Ah, personal trainer comendo lanche Rapaziada, aí, ó Pra quem desacreditou Qual que é a loja aqui, pai? Bigs Tem comida fit aqui, pai Ó, arroz Frango Adicionado de arroz Tem Guaraná Zero aí, pai? Guaraná Zero Coca Zero Vem o Guaraná Zero pra nós aí Caralho, velho Estouramos no norte, velho Uma e meia da manhã Tô finalizando o vídeo Um vídeo por dia aí Dez minutos, doze minutos aí Tem que lavar a panela Lavar a comida Vou fazer mais uma refeição Vou fazer mais um ovo Vou comer Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Os vídeos curtos aí Um vídeozinho por dia Tamo junto Também tem muita coisa pra produzir Queria agradecer aí, ó A Groove Suplementos aí Tá junto com a gente aí Trouxe aí pro relato também A Power Vem Nox Também que tamo usando É nóis Bora, 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 bora Bora, bora Aqui Vamos dormir Tentar dormir cedo Vamos dormir cedo, né Fideriza aí, Fela Só Fideriza Tá vindo conteúdo top Pra vocês